Opa, opa, chega aí, chega aí, chega aí, pode entrar, só de boa, peraí, desculpa falar, mas que tatuagem ridícula é essa aí na sua testa? Quem foi o tatuabão que fez essa porcaria? Eu, tá maluco? Jamais eu faria uma coisa dessa aí, eu hein? E outra, se fosse eu que tivesse feito esse trampo aí, acho que você nunca mais ia pisar o pé aqui, né? E você tá aqui de novo. É verdade, eu sou o único tatuador aqui da região. Bom, mas olha só, de qualquer maneira, eu peguei tanta experiência nesses últimos tempos, tanta experiência que eu me tornei simplesmente o melhor tatuador atualmente daqui, da região. Não, olha só, eu faço maori, faço tribal, faço tatuagem realista, faço desenho 2D, faço desenho 3D, eu escrevo o nome da pessoa amada. Depois, quando vocês terminarem, eu faço um risco no nome, eu faço um desenho por cima. Eu tô num nível tão, assim, alto de talento que eu faço até a rosto de pessoas em você. Mas olha só, esse eu não recomendo muito não, tá? Por razões óbvias. Mas se você quiser, eu tô aqui pra te ajudar. Mas e aí, qual é a boa? O que você tá mandando? Qual que é a arte que você vai querer? É, me dá aqui. Pode me entregar aqui, ó. Isso tudo? Sim, claro, menor, mas seca esse desenho inteiro. É, realmente é bem bonito, mas até essa parte aqui, eu não sei se eu consigo... É claro que eu consigo super fácil pra mim isso aqui. Só que eu acho que não combina com você, assim, com o formato do seu rosto, sabe? Não, não combina, nem um pouco. Não, não combina. Assim, eu tenho algumas aqui mais fáceis. Quer dizer, é, que combinam mais com você. Quer dar uma olhada. Não, assim, quando o tatuador fala, o cara sabe o que ele tá dizendo. O tatuador sabe mais tatuagem do que você. Então, escuta. Eu tenho algumas aqui que são a sua cara e eu te garanto que vão ficar melhores do que essa aqui, tá bom? Dá só uma olhada, pode ser. Então, vem aqui, ó. Olha só. Bom, então, aqui eu tenho algumas sugestões bem legais. Como você pode ver, tem aqui uma coroa, né, que é bem popular. Um golfinho, um tubarão. Tem aqui esse símbolo bem sugestivo, né? Uma tesoura. Uma mosca. Vai que você quer fazer uma mosca, né? Vai que tem um significado único, especial pra você. Tem um origami. Tem esse símbolo geométrico bem bonito aqui. Mas que eu não tenho a mínima ideia do que significa. Tenho aqui uma rosa, uma cruz, um dente de leão, que é essa florzinha que a gente assopra. Tem uma lagartixa aqui. Eu acho que é a sua cara. Vai combinar com você. Uma lagartixa no pescoço vai ser assim a sua cara, sabe? Tem mais algumas aqui. Bom, e aqui nós temos uma abelha, uma joaninha, um cacto, caso você for fã da Juliette, né? Um chá. Um perfume. Não sei pra que tatuar um perfume, né? Mas cada um com seus significados. Um cisne. Um graeme. Pra você homenagear seu cantor ou cantora favorito. Tem uma bicicleta, o símbolo do infinito. Um coração, como ele realmente é, né? E não aquele assim. Coelho, uma carta de amor, um avião. Bom, temos aqui... Um picolé mordido. Um gatinho. Uma árvore seca. Um cabide. Por que alguém tatuaria um cabide? Um jogo da velha. Outro dente de leão. Yin Yang. Uma raposa. Estrelas. Não estrelas não, porque é muito brega. Você não vai tatuar isso, não? Temos aqui uma taça de vinho. Um unicórnio. Um dente. Por que não, né? Tatuar um dente. E aí, gostou de algumas dessas que eu te mostrei aqui? Eu acho que era a cartilha a sua cara. O que você acha? Não? Alguma que você gostou? A rosa. Essa rosa aqui. Gostou dela? Bom, uma rosa no pescoço. Eu acho que vai ficar legal. Então, vamos lá. Ótima escolha. Então, vamos começar uma rosa. O pescoço. Perfeito. Desse lado aqui, né? Então, acabou o álcool. Então, eu vou limpar com água, tá bom? Mas não tem diferença. Não é só pra limpar mesmo. Agora, deixa eu achitar a máquina aqui. Bom, como você já fez tatuagem, você sabe que não dói nada. Não, relaxa. O cara aqui sabe o que faz. Então, não se mexe. Não se mexe, senão já sabe, né? Vou começar. E isso, tatuagem, tatuagem. Tchau. Tchau. Isso aí. Deixa eu ver... Vira pra cá só um pouquinho. Ops. Ah, nada. Eu esqueci de um pequeno detalhe bem bobo. É que eu esqueci de colocar minhas louvas. Mas, ah, eu só comecei mesmo. Então, não dá nada não. Não, eu esqueci de não. Então, isso não tem problema nenhum. Relaxa. Eu só tinha feito uma pétala, então. Não tem risco de contaminar, não. Podemos continuar, né? Tá, então... Lá vai. Agora, vira pra esse lado só um pouquinho. Isso. Tá ficando ótimo. Aqui, Joe, é... Esqueci de perguntar qual cor que você queria a tatuagem mesmo. Ah, preta. Não, é que a tinta amarela tava aqui e aí eu pensei que era a que você queria e eu fiz de amarelo, sabe? Não, não, calma. Relaxa, relaxa, relaxa. Sabe o que que é? É que o amarelo combina muito mais com você. Porque uma rosa amarela nesse lugar aqui, você repetir outro no pescoço, fica bem diferente, sabe? E a tatuagem, quanto mais diferente, melhor, sabe? A tatuagem tem que ser diferentona, sabe? A tatuagem tem que ser chamativa e tal e... É... Tipo, o amarelo tá combinando muito mais com você, sabe? Confia em mim, eu sei porque que eu tô fazendo, tá? Eu posso continuar, então? Ah, você quer preta, né, rosa? Tá bom, então eu vou continuar daqui de preto, tá bom? Calma, calma, confia em mim. Espelho. Não, não tem espelho aqui, não. Sabe o que que é? Eu tirei todos os espelhos daqui. É, o diferencial, sabe? Eu sou tão profissional que já é costume as clídias confiarem, sabe? Então eu tirei os espelhos como um sinal de confiança e profissionalismo. Pessoa chega em casa, vê e gosta. Pode confiar, tá bom? Vamos continuar aqui de preto, então. E isso não se mexe. Não, tá ficando bom uma rosa amarela e preta, tipo, uma tatuagem bem única, sabe? Pode ter certeza como é que todo mundo fica olhando assim. Bom, então vamos continuar. Vira aqui de novo. Já estamos quase, tá bom? Essa agulha tá falhando bastante. Então é que eu esqueci de trocar a agulha e tô usando a mesma que eu usei no outro cliente antes de você. Não, 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 não precisa preocupar, calma. Não vai te contaminar e não vai transmitir doenças pra você, tá bom? A agulha até que tava mais ou menos limpa, então... É, não, calma, isso nunca aconteceu aqui antes, tá bom? De transmitir doenças, infecções, então... Calma, 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 calma. Não, não vai dar nada, tá? Confia em mim, porque... Eu já vou trocar a agulha, então... Como eu fiz só um pedacinho, o escudo de contaminar é bem pouquinho, tá? Vamos lá, então... Deixa eu colocar aqui... A agulha... Prontinho, agora vamos começar com a agulha limpa. Mais uma pétala aqui... Tá tranquilo aí? Como é que tá? Você tá com a cara um pouco estranha? Tá doendo? Muito a pouco? Muito? Deixa eu dar uma limpada aqui pra ver. Deixa eu limpar... Aqui... É que tá um pequeno sangramento aqui. Deixa eu limpar aqui mesmo um pouco. É uma quantidade mais algodão, tá saindo um pouco demais de sangue. Pronto, mais um. Bom, ainda tá saindo sangue, mas daqui a pouco para, tá bom? Isso é completamente normal perder uma quantidade suave de sangue na torragem, tá bom? Não se preocupe, já tá quase acabando, tá bom? Vamos lá. E aí, me conta aí, você tá muito calado, me conta aí qual série você tá vendo no momento. É, é a que você tá assistindo agora. É, e tipo, sobre o que que é, sobre o que que fala. Olha que interessante. Nossa, deve ser bem... Não, 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 relaxa. É só que eu fiz um espinho, sabe? É, deixa eu só arrumar a peradinha aqui. Ei, 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 opa, opa, olha pra mim. Abre o olho, abre o olho. Você tá bem? Você tá bem? Seu rosto tá muito pálido. Você tá sentindo bem? Não, calma, isso é normal assim, né? Porque você perdeu uma grande quantidade de sangue, então é normal assim. Ficar pálido, sem força, sabe? É, mas tá tudo bem, tá? Só tenta não desmaiar, tá? Aqui a gente já tá acabando, tá bom? Isso, abre o olho, tá quase. Mais uma pétala aqui. Isso. Isso. Nossa, tá ficando muito bonita essa tatu. Muito, muito, muito. Já tá quase acabando, tá bom? Só faltam alguns detalhes, mas tá bem bonito assim, sabe? Tipo, o sangue, todo o sangue que tá escorrendo assim, tá dando um contraste com a rosa, amarela e preta, sabe? Então, tá muito legal. Eu acho até que você podia tatuar o sangue assim, de verdade, vermelho, sabe? Tá muito bonito, o que que você acha? Não? Tem certeza? Tá, calma, calma, tá bom. Vamos pros detalhes finais. Só mais um detalhe, não se mexe. Prontinho, mais um trampo concluído com sucesso. Ficou perfeito, do jeitinho que você queria. Quase, né? Do jeito que você queria. Mas e aí, você tá bem? Não. Isso é completamente normal. Então, daqui a pouco passa, apenas relaxe. Mas você sabe o que que eu percebi? Se você fizesse mais uma tatuagem do outro lado do pescoço, ia combinar muito com você. Não? Calma. Essa não gostou. Olha só, quando você chegar em casa, que você olhar no espelho, é que você ainda não viu quando você viu. Eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita e marca de uma vez, porque hoje a gente tá com uma promoção, então não perde. Não. E aí, calma, calma. Não, calma, espera, volta. E calma. Nossa, então tá, tchau. E aí, e aí, passa no hospital pra dar uma olhada, tá? Tá começando a ficar esquisito. Tá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eu tenho um pouco coro